Aplausos 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 Tô negando as aparências, disfarçando as evidências Mas por que me der fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, cheia de mentiras Te negar o teu desejo Eu preciso no teu beijo, eu preciso no meu coração A minha vida, pra você fazer o que dizer de mim Só quero ouvir você dizer que sim Eu sou de Deus, eu sou de Deus Eu sou de Deus E eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus